Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal exclusivo de notícias do Flamengo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para garantir que estejam sempre atualizados com as últimas novidades. Hoje, trazemos uma atualização que promete agitar o coração da nação rubro-negra sem nenhum traço de polêmica. DOS TORCEDORES Nesta quinta-feira, dia 12, Tite esteve à frente dos treinamentos no Ninho do Urubu pelo terceiro dia consecutivo. Após as atividades intensas, o Flamengo, ciente da grande expectativa da torcida, apresenta uma foto que coloca um ponto final em quaisquer especulações sobre possíveis desconfortos após a celebração da conquista da Libertadores. Gabigol, que recebeu a convocação de Tite durante a preparação para a Copa do Mundo de 2022, infelizmente não fez parte da lista final de 26 jogadores. A ausência do artilheiro na convocação gerou debates acalorados, principalmente porque o Flamengo já havia garantido o título da Libertadores, uma conquista decidida em grande parte por Gabi. Durante as comemorações, a torcida rubro-negra expressou seu apoio incondicional a Gabigol com cânticos como o Tite, vai se F der, o Gabigol não precisa de você rir, um, 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 Gabigol é seleção. Em meio às brincadeiras, o jogador respondeu com leveza, é isso aí, eu já jogo em uma seleção, CR asterisco lho. Com o recente acerto de Tite com o Flamengo, as atenções voltaram-se para a dinâmica entre o técnico e Gabigol, especulando sobre a possibilidade de um clima estranho no dia-a-dia do Ninho do Urubu. No entanto, o Flamengo, de maneira elegante, dissipou todas as dúvidas ao compartilhar essa foto marcante do reencontro, deixando claro que a harmonia reina entre o treinador e o jogador. Fique ligado para mais novidades e atualizações sobre o Mengão.